Esse aqui é um post, é um Reels, de anúncio de evento, para trazer as pessoas para o CPL. Olha quantos compartilhamentos teve esse aqui. Isso é divulgação. Qual é o efeito da criatividade no seu lançamento? 12.500 pessoas pegam e compartilham para que outras pessoas vejam o anúncio do seu evento? Quando você economiza de tráfego, então você acha que a criatividade é uma perda de tempo? Não, é um ganho de tempo, um ganho de dinheiro, um ganho de posicionamento. Eu estou no avião, e no avião eu fico no celular no modo avião. Eu odeio essa história de Wi-Fi no avião. Não quero, porque senão você não para. E quando eu paro no avião, eu tenho as minhas melhores ideias. Eu estou pensando no clube do livro, gente, eu preciso fazer uma campanha, alguma coisa que chame a atenção, que chame a atenção, que chame a atenção das pessoas. E se eu pegasse aquela propaganda da Bombril e misturasse com outros? Não misturar não, eu vou fazer só ela, só a da Bombril. Isso, em vez de Bombril, eu vou criar o Bom Livro e vou fazer um anúncio mais ou menos assim. É, acho que vai dar. Liguei o Wi-Fi do avião, porque eu já estava com a ideia toda pronta. Comecei a mandar para o meu time, eu estava indo dar uma palestra, acho que em Teresina. Falei, amanhã eu estou chegando em Brasília, eu preciso disso tudo pronto. A minha esposa saiu para comprar as coisas, para montar o cenário. Tudo que a gente precisava gravar, estava tudo pronto. Agora a gente vai chegar sexta-feira para gravar, perfeito. No outro dia eu cheguei lá, gravei esse comercial. Você sabe que eu gosto de falar de livros. Tem gente que diz que eu exagero, mas é porque os livros têm mil e uma utilidades. E eu não quero falar das que você já sabe. O livro aumenta a sua criatividade, melhora o seu português, ajuda na sua escrita. Não, eu quero te contar das funções secretas do livro. O livro ajuda você a melhorar suas cantadas. O livro poupa você de chatos no café. E o livro faz você deixar o celular no quarto, na hora de ir para o banheiro, fazer o número 2. Ah, e tem esse livro aqui. Esse livro fala sobre solidão. Nos dias 19, 20 e 21 de junho, às 21 horas, eu vou conversar com você sobre ele. Sobre como construir relacionamentos e relações perenes e vivas. Para participar, basta clicar no link que está na bio. É de graça e vai ser online. Pois é. Eu espero você. Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Esse é um segundo vídeo. Olha o efeito disso aqui. 12.500 comentários no post. Divulgação do evento. A criatividade está no conhecimento que você não tem. E nessa de eu ficar olhando propagandas que marcaram época, eu encontrei uma propaganda do Honda Bis, da moto, que o sujeito começa a cantar mostrando como a rotina dele é chata. E aí eles dizem assim, a rotina não pode ser tão chata, tenha uma Honda Bis. Aí eu falei assim, gente, eu vou usar isso para o curso de escrita criativa também. E aí saiu exatamente isso aqui. E no outro dia... Prontos. Esse aqui é o efeito. 6.800 compartilhamentos da divulgação do meu evento. Gastem tempo, porque isso muda a história da empresa de vocês. O que aconteceu aqui foi um celular na mão, um microfone de iPhone e eu mesmo gravando em casa. Não houve complexidade, não houve cenário, não houve dez pessoas envolvidas. Às vezes é bom, mas não é necessário. Sempre, num mundo em que todo mundo posta da mesma forma, o mesmo conteúdo, em que há uma competição de atenção, se você for diferente, um pouco mais profundo, talvez um pouco mais delicado, você vai atingir pessoas que não seriam atingidas ou que já estão decepcionadas com o mundo, mesmo que seja com o mundo digital. Essas pessoas precisam ter de volta a esperança. A esperança que você tem o dever de devolver. Porque você está aqui. E ao que muito foi dado, muito será cobrado. A vida é uma expressão do tempo. Quem vive 80 anos, vive 80 intervalos de 365 dias, viveu por um tempo. Quando você diz que você não tem tempo para algo, você não tem vida para algo. Se você não tem tempo para sua família, você não tem vida familiar. Se você não tem tempo para Deus, você não tem vida espiritual. Se você não tem tempo para o seu negócio, você não terá um negócio. Porque o outro negócio vai engolir o seu. Ou você destina tempo para o seu negócio, ou o seu negócio vai deixar de existir. Quem não cuida da empresa, cuida da falência. Quem não cuida do casamento, cuida do divórcio. Quem não cuida da saúde, cuida da doença. Esta vida dá voltas. Há um ano eu estava sentado ali, assistindo a todas as palestras. E eu sinto falta de sentar ali e assistir a todas as palestras. Quando terminar a minha, eu me sentarei ali para assistir as outras palestras. Porque eu amo aprender. Eu amo mais, mas vocêere assim. Obrigado.